Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não Fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim Então Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Serei feliz 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem A CIDADE NO BRASIL